Muito obrigado. Bom dia a todos. Como assinalou, Andréa, eu estou na área de serviços como analista de recursos. Minha função principal é a análise de solicitações de recursos IPs e ASNs. E minha parte do tutorial vai se basear principalmente nisso, sobre como solicitar recursos. E também, antes disso, como criar um usuário. E também, o que o Milagnic pode fazer para os membros do ponto de vista dos recursos já alocados. Para começar, temos um resumo do que vamos assistir, caso alguém queira visualizar mais tarde. Essa apresentação vai ser disponibilizada no site. E aqui vocês podem ver as diferentes seções da minha apresentação. Começaríamos vendo as opções da plataforma Milagnic. Depois, veríamos o sistema de solicitação de recursos. Como vocês sabem, o papel do Lagnnic é administrar os recursos IPs e ASNs na região. O primeiro passo para isso seria obter um bloco de endereços IPs ou um ASN. Esse seria o ponto de partida. Assim que recebidos os recursos, teríamos, então, a quarta parte. Vou começar a usar o ponteiro para que possam visualizar do que estou falando. Depois de receber os recursos, o Milagnic pode ajudar os usuários a administrar os recursos, gerir os recursos. E tem outras funcionalidades, como o RPKI e relatórios, que podem ser úteis na hora de gerir os IPs e os ASNs alocados pelo Lagnnic. E outro ponto que analisaremos no tutorial é como atualizar os contatos de forma que sempre o Lagnnic possa ter um contato fluente com seus membros. Se vocês quiserem colocar uma outra pessoa como ponto de contato para o Lagnnic, possam incluir a pessoa do caso para que o Lagnnic possa entrar em contato ou que essa pessoa possa contactar o Lagnnic. Começando com as opções da plataforma, eu gostaria de apresentar como é que podem visualizá-la inicialmente quando vocês entram. Quando abrem a página. Uma das principais motivações para a criação do Milagnic foi ter um portal onde os usuários pudessem administrar seus recursos IP e ASNs alocados pelo Lagnnic. Isto foi desenvolvido em 2017 e implementado no mesmo ano e tem passado por um processo de melhoria e temos acrescentado possibilidades, características. Atualmente, não está limitado apenas ao objetivo inicial. O tutorial cresceu muito desde seu início em 2017. Também a importância deste tutorial é destacar não apenas as funcionalidades básicas, mas também todas as demais ferramentas que foram incorporadas ao Milagnic ao Milagnic, desculpe, nestes quatro anos. Outra das opções introduzidas no início com o Milagnic era a possibilidade de pagar online. Uma das vantagens era que os usuários podem no mesmo local ter suas notas fiscais ou faturas pelos recursos tanto quando entram pela primeira vez vão pagar os custos de início de sua filiação e também quando é hora de fazer a renovação um ano mais tarde dos recursos IP vocês têm tudo ali no Milagnic e que vocês podem facilmente fazer o pagamento desses serviços. Uma outra vantagem do Milagnic que também era objetivo na criação da plataforma era a criação de registros dos usuários e mantê-los atualizados de forma eficaz. Então, no Milagnic é criada uma organização que tem as informações de contatos da empresa e são designadas pessoas que serão encarregadas da administração. O que o Milagnic possibilita além de estabelecer diferentes pessoas para a administração dos recursos também podem manter esses contatos atualizados para que se o Milagnic por alguma questão ligada a IP tem que entrar em contato possa encontrar a pessoa correta na empresa. Isso pode ser editado pelos próprios usuários do Milagnic. Um dos módulos mais novos do Milagnic é a inscrição para capacitações e eventos online para um módulo de membros que vai ser apresentado por Macarena na próxima apresentação. Como a apresentação vai ficar disponível online o site do Milagnic é milagnic. vai ficar milagnic.lagnic.net desculpem e vocês podem entrar ali para visualizá-lo. Começamos então com as opções sobre como começar a usá-lo. Para começar tem que entrar com o seu usuário. o usuário tem que estar cadastrado no banco de dados do Milagnic. Quando vocês se cadastrarem vão gerar um ID de usuário que vai ter três letras e às vezes algum número. Aqui eu coloquei alguns exemplos de usuário por exemplo L ou A10. Tem outros usuários que apenas tem três letras. Então é três letras e às vezes inclui algum número. Isso é como se forma o nome do usuário. Se vocês não tiverem um usuário Milagnic, vocês podem criar uma conta por meio de um formulário. O formulário é muito simples. É apenas necessário ter um endereço de e-mail, um telefone para contato e um endereço postal. estes são os três campos que é preciso preencher para se cadastrar na plataforma. No próximo slide, vamos visualizar o que um usuário que entra pela primeira vez no Milagnic vai encontrar. Essa é a tela principal para um usuário que está entrando no Milagnic. no meio, na parte principal do Milagnic. Temos um resumo de notícias que é colocado ali pela área de comunicações. Essa janela possibilita acessar as informações detalhadas no próprio site do Milagnic, que é milagnic.net. Depois, temos também visíveis os tweets aqui no meio da conta do Milagnic. Isso é o que é mostrado na tela principal. Não tem informações da organização porque um usuário novo não está associado a nenhuma organização. Depois, vamos ver como aumentam o número de opções na medida em que o usuário recebe os recursos. Eu gostaria de destacar ainda que na parte de cima à direita existem opções para voltar ao início, que é a página onde estamos agora, uma mudança de interface, isso é, mudar o idioma entre espanhol, português ou em inglês, como é mostrada a plataforma. Aqui você tem as opções de início de encerrar a sessão e as notificações. Esse sininho de notificações é um alerta de questões como novidades sobre blocos IPs, convites para eventos e treinamentos que recebe o usuário. Como pode visualizar, por enquanto, não há muitas informações porque o usuário é novo. o que ainda resta explicar é o menu contextual. Esse menu, vamos ver em maior detalhe, ele tem três opções. O perfil do usuário é um menu que se vocês clicarem aqui nessa seta, vocês poderão acessar as opções de perfil onde vão visualizar as informações de contato com o usuário e editá-las. Podem colocar um endereço de e-mail diferente ou um endereço online. Pode ser uma conta corporativa ou uma conta online. Isso é tudo no perfil. Depois tem a parte de faturas, de notas fiscais que possibilita fazer o pagamento online para a renovação dos serviços. Isso é muito útil quando o usuário já entrou uma solicitação que foi aprovada e quer fazer o pagamento dessa alocação pela plataforma do Milaknik. Esta é a opção que estou mais interessado em destacar porque mesmo que não apareça inicialmente, ela tem várias opções. A primeira questão a destacar das organizações não associadas também inclui novas organizações, organizações que querem solicitar recursos, também inclui organizações das quais o usuário é contato. Então, isso quer dizer o quê? Quando, por exemplo, um ISP faz uma alocação de um bloco de IPs e estabelece como contato para esse bloco o usuário que nós criamos, então, esses IPs vão aparecer no Milaknik, não como organização associada, mas no submenu de organizações não associadas para que nós possamos administrar esse bloco que o ISP nos atribuiu. Isso vamos visualizá-lo mais tarde na parte de administração de recursos. E um último ponto que foi acrescentado recentemente no Milaknik é a possibilidade de solicitar recursos. Tem uma parte que é denominada solicitação de recursos para blocos IP e ASNs para usuários novos. Vamos visualizar isso aqui, isso em maior detalhe. Quando a gente clica nas organizações associadas, aparece, abre esta tela, que já não é a tela de início que eu mostrei antes. Na parte superior, desculpe, nessa parte aqui embaixo temos a lista de organizações para as quais o usuário é contato e temos as informações de contato da organização. O endereço postal, a cidade, o telefone e também o contato no Milaknik. Depois, todas as informações que vocês possam querer alterar da organização, podem fazer diretamente aqui, com esse botão para editar. e se quiserem alterar os contatos para que outro usuário seja o administrador da organização, também podem fazer isso clicando nesse lapizinho. Esta parte, não consigo visualizar direito, agora sim, este botão de criar organização abre um formulário para o usuário para que ele possa preencher os dados de contato da organização e criar uma, como que temos listado na parte inferior. Esse é o primeiro passo para a solicitação de recursos. Uma vez que vocês criaram uma organização no Milaknik, vocês então vão selecionar o botão IPASN para abrir o formulário de solicitação de recursos. Quando vocês selecionam esse formulário, então abre esta tela. Nesta tela, como vocês podem visualizar no resumo, vocês podem pedir IPv4, IPv6 e ASN. Atualmente, a reserva de endereços IPv4 está esgotada, então os usuários, quando iniciam a solicitação, têm a opção de pedir IPv4 junto com IPv6, como estabelecem as políticas e se precisarem também o ASN, mas levando em conta que não vão receber IPv4 até que seja disponibilizado um bloco IPv4 dentro da quarentena. Se precisarem de endereços imediatamente, vocês têm na parte inferior a opção de IPv6. Se vocês solicitarem IPv6 e cumprirem com todos os requisitos, a solicitação é aprovada imediatamente. Da mesma forma que com IPv6, se vocês solicitarem o ASN e cumprirem os requisitos, a solicitação poderá ser aprovada imediatamente. Assim que souberem qual opção que vocês vão fazer a solicitação, se não se importarem com aguardar para IPv4 ou preferirem IPv6, vão selecionar o formulário que quiserem usar e vão completá-lo com as informações solicitadas pelo formulário, que é bastante simples. Quando tiverem completado todas as informações, vocês colocam concluir e isso vai enviar um e-mail de notificação. Antes das 48 horas, um analista de registro vai contatá-los para assinalar o que mais é necessário para completar essa solicitação. isso seria mais ou menos tudo o que é preciso fazer para solicitar recursos quando você é um novo usuário. Agora, eu gostaria que vocês pudessem ver como é o visual do Milagnic uma vez que vocês recebem os recursos. Como vocês podem ver, a interface não é complicada, ela é mais completa do que quando começamos. aqui do lado de cima visualizamos um medidor ele mede a porcentagem de anúncios RPKI válidos, inválidos e não encontrados. Vou explicar em maior detalhe o que significa isso. da mesma maneira, temos RBNS corretos e não delegados para os endereços atribuídos, também vou falar sobre isso mais adiante. Temos um medidor de adoção de IPv6, que significa quanto do espaço alocado está sendo anunciado atualmente para IPv6. caso de que não esteja sendo anunciado o bloco atribuído aparece 0%, e dependendo do bloco anunciado, ou seja, de quantos blocos são anunciados, essa porcentagem vai crescendo. Na tela principal temos o extrato de contas que mostra se há saldo positivo ou negativo na conta, neste caso é zero, não se deve nada, e a próxima data de emissão da fatura, não é o vencimento, mas quando vai ser faturada a próxima renovação. Isto é uma informação bem útil, se vocês fizerem clique em qualquer desses medidores, podem obter detalhes mais específicos. Agora, eu gostaria de me concentrar mais no menu contextual, como vocês podem ver, tem muito mais conteúdo do que antes, do que eu mostrei antes. Em primeiro lugar, está o usuário, como antes, pode-se acessar o perfil da mesma maneira que antes. Temos o identificador da organização, que é o ID que a representa. Esta organização já é membro do LACNIC, por isso aparece nesta sessão e não na parte de outras organizações não associadas. A parte de informações tem detalhes do endereço postal, telefone e os contatos da organização. Depois, temos os recursos IP e ASN. Este menu serve para a gestão de recursos alocados pelo LACNIC e, como eu disse, também, os recursos alocados pelos ISPs. Algumas das outras funcionalidades que tem é a subalocação de IPs e a delegação de RDNS. vamos falar mais detalhadamente sobre isso, sobre como se fazem essas, como podemos acessar essas funcionalidades e como administrá-las mais adiante. Depois, temos o menu de serviços que tem muitas informações com ferramentas de RPKI e IRR. O Gerardo vai explicar, vai falar sobre isso no terceiro tutorial. Também temos dados de geolocalização, ou seja, onde estão sendo usados os IPs e lista de transferência. Isso foi acrescentado também ao LACNIC há pouco e é uma forma de que os usuários que já têm recursos, uma forma de que eles solicitem permissões para receber recursos de outras organizações que estão dispostas a oferecê-los. É uma maneira de mostrar que a organização tem uma necessidade de receber ou de oferecer recursos de IPs e encontrar outras organizações interessadas em transferi-los ou em recebê-los. o quarto item do menu ou grupo de menus é a associação, ou seja, se refere aos membros. Macarina vai falar sobre isso no próximo tutorial. Como eu disse, os pagamentos online estão disponíveis como função para o pagamento da renovação. O último ponto tem a ver com os relatórios. O meu LACNIC, além de permitir fazer administração de recursos, também permite saber em que estado estão os nossos certificados, como o RPKI, o estado também dos RDNS, das nossas solicitações, e recentemente foi acrescentado um módulo de segurança onde podem ser vistos alertas emitidos pelo LACNIC. O M-LACNIC acredita que é importante, alertas que o M-LACNIC considera que é importante para a segurança dos usuários. Sobre a primeira opção de informação, quero destacar que nesta sessão é possível visualizar as informações já inseridas sobre a organização. Por exemplo, o responsável aqui aparece como Sergio Rojas, essa é uma organização de teste, o endereço, a cidade, o telefone. Esses são os principais dados que temos. Depois, nesta sessão aqui mais embaixo, temos os contatos, temos três funções na organização, aqui um administrador que está encarregado das tarefas principais, é o que tem mais funcionalidades, é responsável por manter todas as funcionalidades e os registros atualizados e fazer a gestão dos outros contatos e blocos alocados. Depois, temos o contato dos membros, a Macarena vai explicar como se faz a gestão disso, como o contato com os membros é feito pelo LACNIC, e depois temos o usuário de faturamento, que é o que recebe notificações sobre as faturas iniciais e de renovações. No caso de definir um usuário que fique desatualizado, por exemplo, quando uma organização muda a sua pessoa de contato, o LACNIC oferece a possibilidade de editar esses contatos para manter sempre uma comunicação fluida com o associado. assim, se alguém deixa de trabalhar ou muda de função dentro da organização, isso pode aparecer também no LACNIC. Como atualizamos esses contatos? Depois de selecionar editar contatos, aparece uma janela e aqui embaixo vocês podem ver que aparece um quadro de busca ou pesquisa. tem três campos e usando esses campos vocês podem selecionar o usuário que querem definir como contato. Eu já conheço o meu usuário DECOR porque eu sei o ID, mas também podem usar o nome, o sobrenome. Eu digito o ID, que é o Rua 10, e logo coloco buscar ou pesquisar. O segundo passo, depois que eu inicio a busca, o LACNIC me mostra uma lista dos usuários de contato com essa ID, esse identificador de usuário. Quando estou nesta fase, posso verificar que os dados são realmente os do usuário e depois vou a parte de opções para selecionar a que função quero designar esse contato, qual é a função que eu quero dar a esse contato. no meu caso, no papel de administrador, faço o clique, clico nesse botão e automaticamente o LACNIC troca o usuário, seleciona o usuário para que vocês vejam o papel, a função que passaria a ter no caso de ser feita essa modificação. Se eu já estou contente com isso, posso terminar aqui, mas também posso fazer outras coisas como substituir o usuário da associação. Quando termino de fazer as mudanças, clico em salvar e esse seria o último passo. Quando salvo, os resultados já ficam registrados no quiz do LACNIC e já aparece que essa pessoa é o contato. Isso seria tudo, então, sobre a atualização de contatos. Agora passaríamos a segunda parte do menu que engloba os recursos IPs e também a parte do administrador. Voltando ao menu contextual, vemos que temos o LogID da administração e os recursos. É importante verificar que estamos editando os recursos da organização que queremos de fato administrar. Se um usuário estiver associado a mais de uma organização, vão aparecer vários Org IDs e, dependendo do Org ID que selecionemos, isso vai mudar a lista de recursos, vai afetar a lista de recursos. então, se vocês não sabem qual é o usuário, o ID do usuário da sua organização, podem ver as opções, podem ver na fatura de renovação o Org ID com o que foi emitido a fatura ou os contatos anteriores com o LACNIC, também podem ser, aí também nos contatos pode ser verificado o Org ID. Selecionamos os recursos IP para que abra o menu para que possamos administrá-los. Isso abre outra aba com informações detalhadas sobre os recursos. Outra tela. Aqui, expandindo essa imagem, podemos ver os IPs alocados, o número de sistema autônomo. Depois, vemos quantos dos DNS estão delegados para este bloco de IPs e quantos desses blocos ou qual é a parte desses blocos que está alocada a outras organizações. Neste caso, este bloco barra 22 não tem DNS reversos e tem subalocado um quarto como podem ver nesse gráfico. Tem alocado esses recursos, um quarto desses recursos estão alocados a outra organização. Como eu posso subalocar um recurso a outra organização? Neste caso, eu teria o papel ou a função de ESP, teria recursos alocados pelo LACNIC e se quero registrá-los a um cliente que eu tenho ou uma organização que está associada a mim para que apareça o registro de que eles estão usando esses recursos. Então, para fazer isso, vamos ao menu subalocar, procuramos o nome da organização ou o ID e o LACNIC traz todas as organizações coincidentes com esse número. depois selecionamos a flecha para continuar e aparece o menu de subalocar. Por enquanto, a opção disponível é o modo básico. Apertamos em seguinte, aqui temos um barra 24, mas lembrem que nós temos alocado um barra 22, então, para subalocar, temos que escolher um bloco menor, neste caso, um quarto do bloco original. Colocamos acrescentar ou agregar e clicamos em seguinte. Assim, teríamos uma confirmação do que se quer registrar. Esta é a organização de destino e este é o bloco a ser subalocado. Depois de clicar em confirmar, já ficaria pronta a subalocação, essa organização, então, receberia o bloco subalocado. Se queremos verificar essa informação, podemos ir às subalocações e aí teremos uma lista completa das subalocações para este bloco. Depois, para delegar RDNS, ou seja, registrar RDNS reversos, quando clicamos neste botão e temos acesso a este menu, neste menu inserimos o IP sobre o qual o servidor está sendo executado, que tem o DNS, clicamos em agregar ou acrescentar e, quando clicamos aí, inserimos o bloco. Aí, se cria um novo arquivo, um novo formulário que permite inserir, onde temos que inserir o nome qualificado do servidor. Não é válido o endereço IP, por exemplo, nem alias de um servidor, apenas o número, o nome do domínio. Quando já temos tudo isso, apertamos em seguinte para verificar a autoridade do domínio e, depois que está autoritativo, então, faz-se um resumo do reverso que será registrado e, ao ser confirmado, já fica registrado. Passando ao ponto seguinte, queria falar um pouco sobre a RPKI e a certificação dos recursos. O papel principal do RPKI seria um organismo centralizado que faça a verificação do que está sendo anunciado na internet. Muitas vezes acontece que alguns prefixos são anunciados por ASNs, indevidos, e, às vezes, é difícil comprovar se um anúncio é válido. O que o RPKI permite, levando em conta os anúncios atuais e o que o usuário quer fazer, permite validar, então, apenas os anúncios que o usuário que tem a propriedade dos IPs quer validar. Como se faz isso? No LACNIC tem uma sessão dedicada à RPKI, o que permite o RPKI é inserir o ASN, pelo qual vamos anunciar os recursos, o tempo durante o qual se quer gerar o certificado e os recursos que serão anunciados por este ASN. Isso, o que implica é que, quando na internet aparece um anúncio de IPs que não coincida com esses parâmetros definidos somente pelo usuário administrativo, esse anúncio será catalogado como indevido e como inválido para dar a tranquilidade de que só possam ser anunciados os recursos que nós queremos segundo os parâmetros estabelecidos de antemão. Essa é a ideia por trás do RPKI e da certificação dos recursos. Para acessar este menu, selecionamos a parte de serviços, agrupamento de serviços e daí vamos ao RPKI e isso nos abre a janela que estávamos vendo. como são definidos esses parâmetros para certificar os recursos? Se já temos experiência com a criação de RPKI, de repente já sabemos qual é a sintaxe. Aqueles que criam pela primeira vez as ruas, o LACNIC oferece a ferramenta ROA Wizard. Essa ferramenta que serve para, por exemplo, inserir o bloco de IPs quando esses IPs são alocados e com base na lógica dos certificados, essa ferramenta cria um anúncio ideal para certos cenários de rede. Então, a vantagem que oferece ROA Wizard é que já traz o formato exigido pelo RPKI de LACNIC. Outra coisa que também se pode fazer, como é do LACNIC, é possível carregá-los diretamente ou copiá-los no formato já adequado. O endereço, se vocês quiserem entrar no site, está aí, tools.labs.lacnic.net barra roa tracinho wizard barra. Para mostrar um pouco o funcionamento, assim, rapidamente, do ROA Wizard, que é uma ferramenta que exige bastante prática, poderíamos dizer que temos que usá-la com cuidado pela questão de que não tem, pelo fato de não ter, de não poder discernir entre que anúncios nós queremos validar e quais são os que queremos corrigir. Então, o que a ROA Wizard faz é, quando inserimos os recursos, ela nos sugere ROAS, nos dá sugestões sobre ROAS. Se nós vemos que nos dá sugestões de blocos, de SNs que não conhecemos, nesse caso, deveríamos não levá-los em conta. aí eu coloquei esse exemplo aqui, desse bloco, só para que vocês vissem um exemplo, e ele vai colocar, mostrar o ROA que é necessário. Como vocês podem ver aqui, o ROA seria para o SN28000, é um SN que o LACNIC tem alocado, e esse também é um bloco nesse AES. Nós temos esses parâmetros que temos que verificar manualmente. O que temos que verificar? O SN, é um SN que eu quero validar, é meu, de um provedor? provedor, sim. Então, o ROA que é sugerido pelo ROA Wizard, deve ser certo. A outra questão, quero anunciar blocos menores que o bloco que eu tenho, se eu tenho, como é o caso, um barra 23, eu quero anunciar barra 24, se isso for assim, então, a extensão, a longitude máxima tem que ser menor. Se eu quiser anunciar completo, então, este ROA não é adequado porque possibilita o anúncio de blocos mais específicos. Então, o que se faz nesse caso é mudar o critério. Tem vários critérios diferentes no ROA Wizard. Quando eu mudo o critério, ele me apresenta dois tipos de ROA, um que se anuncia unicamente o bloco completo, e outro que anuncia o bloco dividido em barras 24. Essas são duas opções que oferecem, então, a gente tem que verificar com critério isso e verificar se é isso que queremos. A vantagem que tem o sistema é que, quando eu resolvo qual das duas eu quero escolher, eu vou clicar em fazer download ou baixar e ele vai baixar o arquivo que eu tenho que inserir no Milagnic. com isso, eu teria tudo o que eu preciso para gerar meu ROA. Agora, voltando um pouco, quando eu tenho o arquivo de texto, vou para essa parte do Milagnic e vou copiar o que o arquivo de texto me apresentou. O penúltimo ponto é sobre o estado de RPKI. Para acessar os relatórios, é preciso clicar no menu contextual. Vamos, então, para o estado de RPKI e ele vai abrir esta tela. Esta tela só terá informações úteis quando a gente tiver criado um certificado. O que visualizamos aqui é que, embora a maioria de nossos certificados sejam válidos, tem uma pequena percentagem, 6,9%, que não é válido. O que quer dizer isso? que nós definimos uma rua, o anúncio foi verificar no Milaknik, na internet, e ele encontrou alguns registros que não batem ou que essa rua invalida. então, o que temos que fazer é verificar que essas ruas que aparecem como não válidas não sejam coisas que nós realmente queremos validar. O que é importante é que os anúncios que sejam válidos sejam os que nós estamos fazendo nesse momento e que tudo o que nós não queremos publicar pelo ASN seja invalidado. Pelo ASN de um terceiro que nós não conhecemos, tudo isso deve ser inválido. Na maioria dos casos aparece como em IPv6 que é 100% válido. Se a gente seguir os conselhos do rua wizard, criando esse rua como ele nos assinalou, em geral, os anúncios serão 100% válidos. Finalmente, quando criamos o RDNS, temos que ter o servidor rodando e autoritativo. No entanto, pode acontecer que o servidor se desligue ou deixe de ser autoritativo depois do registro RDNS. Para isso, temos os relatórios de estado RDNS, onde podemos verificar em tempo real se o servidor está rodando ou não e se o servidor registrado no MilacNIC está autoritativo ou não. Para isso, vamos para relatórios, estados de RDNS, e isso vai mostrar este gráfico. Aí vemos um resumo de todos os blocos IP que nós temos e a porcentagem deles que foi delegado, que tem um servidor DNS autoritativo registrado no MilacNIC, delegado é um e o outro que aparece como não delegado. A porcentagem incorreta é 0%. em oposição com o RPKI, o estado de RDNS deveria ser sempre certo ou não delegado. Se tiver um bloco que não é correto, seria preciso corrigir. Finalmente, o MilacNIC apresenta uma lista de todos os RDNS que registrou corretos e também os que não são corretos para que possam ser corrigidos. Esse é o final da minha apresentação. Eu queria agradecer a todos por terem assistido e vamos abrir a sessão de perguntas e respostas. Andréa, não sei se você está por aqui. Obrigada, Lourenço, por sua apresentação. Se você quiser, eu posso ler as perguntas que aparecem aqui no painel de perguntas e respostas. A primeira é uma pergunta de Rosina González que fala bom dia, quais são os requerimentos técnicos mínimos para solicitar um ESN e quando é preciso solicitá-lo? Excelente. Obrigado, Rosina, por sua pergunta. Os requerimentos técnicos seriam contar com um bloco IP anunciável na internet. O que quer dizer isso? Você pode receber um bloco IP do LACNIC. Todos os blocos que nós temos são anunciáveis porque são no mínimo barra 24 ou barra 48 para IPv6 ou também você pode receber um bloco IP do mesmo tamanho do seu provedor. Quando você tiver um bloco de IP atribuído, então você poderá usar a ESN e, portanto, poderá solicitá-lo. quando solicitá-lo, o ESN serve para reunir sua rede e anunciá-la na internet. A alternativa de poder ter sua rede agrupada e anunciar na internet é sair por seu provedor e que o bloco de IPs que você usar seja do seu provedor. Quando uma organização quer estabelecer na internet que sua rede está sob determinado ASN, então aí é que é preciso solicitar esse recurso. É uma forma de reunir todos os seus IPs num recurso reconhecível. Certo? Muito bem. Temos uma segunda pergunta que é de Ramon T3K0 e ele diz extrato de conta negativo significa que eu tenho um saldo em meu favor? Não. O extrato negativo quer dizer que já foi emitida a nota fiscal ou a fatura para renovação e que ainda não foi recebido o pagamento. Eu aconselho que se você tiver dúvidas a respeito do seu extrato de contas você entre em contato com facturacion arroba lacnic.net e eles poderão informar a sua situação. Se for saldo positivo no extrato de conta se pagou mais do que deveria pagar ele é mostrado de cor verde e é positivo. A próxima pergunta foi feita por Carlos Gutierrez ele ele pergunta a organização para qual administra os recursos aplica como receptor de endereços IPv4 se solicitou para receber endereços IPv4 eu gostaria de saber onde posso acompanhar esse processo seria mais simples voltar para a apresentação para mostrá-lo ok se se conseguem visualizar aqui na minha apresentação visualiza sim conseguimos visualizar então vocês entram com seu usuário administrador vai para serviços e na lista de transferências vai aparecer o estado de sua solicitação mesmo assim eu aconselho que se você tiver dúvidas quanto ao estado entre em contato com o registro do LACNIC principalmente responder ao e-mail do último contato realizado para saber se tem alguma notícia é possível que tenha ocorrido alguma resposta e você não recebeu ou que tenha alguma questão pendente você pode visualizar no estado aqui no site mas seria bom contatar o registro diretamente que é rt-reg arroba lacnici.net talvez possamos colocar esses e-mails no bate-papo para que seja mais simples para as pessoas visualizarem vou ler a próxima pergunta também de Carlos como faço para delegar blocos maiores de barra 24 isso é barra 25 barra 26 etc é preciso levar em conta que o procedimento seria o mesmo quando já foi recebida a delegação rdns do bloco pai vou explicar de outra forma tudo que for um bloco superior a barra 24 isso é barra 23 barra 22 pode ser sub alocado desculpe você pergunta por delegação desculpe volto com minha resposta recomeço para registrar o rdns de um barra 25 ou 26 não é preciso fazer nada o que acontece com a delegação é que quando você delega um barra 24 automaticamente considera-se que tudo que está por baixo foi delegado então se você delegou o barra 24 que inclui os blocos menores fica tudo registrado certo muito bem a próxima pergunta de Diego B é a seguinte o pagamento do faturamento pode se fazer para três anos obrigado pela pergunta Diego é possível pagar a renovação anualmente e não podemos emitir faturas para mais de um ano você pode fazer um pagamento mais alto mas o recibo vai ser emitido somente pela fatura emitida anual você pode ficar com saldo positivo no extrato de conta mas somente podem ser pagas as faturas do ano em curso isso você pode falar com a sessão de faturamento do LACNIC para que eles respondam bem mas as notas fiscais ou faturas são emitidas uma vez por ano sem exceções temos uma pergunta de um espectador anônimo ele pergunta se eu sou contato técnico por que não posso criar ruas e eu gostaria de saber quais planos vocês têm para delegar a gestão das ruas está certo contato técnico não pode criar ruas somente pode fazê-lo o contato administrativo da organização isso é assim pelo design isso é assim os contatos vocês podem definir outros contatos como eu já mostrei mas o contato administrativo da organização é a única pessoa com autoridade para ter acesso a SN como o IP o que pode acontecer é que o técnico seja só do IP e não do SN então não teria a opção de criar ruas para esses recursos acho que atualmente pensamos manter essa gestão unicamente com o contato de administrador mesmo assim eu aconselho que você faça o contato no home master e poderemos ampliar os detalhes ou se houver informações que eu não conheço poderemos então comunicar por esse e-mail o contato é home master arroba lacnici.net perfeito a próxima pergunta é de Jorge Gonçalves ele pergunta se eu sou uma empresa privada eu devo solicitar um bloco IPv6 a meu ISP ou diretamente ao lacnici obrigado Jorge pela pergunta vai depender da necessidade da organização não há uma opção que seja melhor que a outra devem levar em conta que os blocos atribuídos pelo seu ISP é possível usá-los enquanto você mantiver o contato com a organização e os que são alocados pelo lacnici são próprios da sua organização e se você mudar de ISP você não precisará mudar a numeração de sua rede desse ponto de vista é uma vantagem mas você tem que avaliar se compensa pedir com seu ISP ou com o lacnici muito obrigada vamos ler só mais cinco perguntas e as restantes vocês poderão mandar encaminhar para os e-mails que que vamos assinar lá no bate-papo para continuarmos com o resto dos tópicos a pergunta essa é de Jorge Gonçalves desculpe não é de Jorge é de Guillermo Pagliero poderia explicar que tipo de relatórios são anunciados na parte de segurança esse é um módulo bastante novo do C7 do lacnici até agora eles realizaram algumas melhorias acrescentaram informações porém atualmente não temos não posso informar exatamente qual é a documentação se você tiver alertas de segurança a primeira coisa que pedimos é que você entre em contato com o C7 para mais informações se você entrar no milacnici na aba de segurança você vai visualizar uma lista que mostra IPs o ASN que poderia se dizer que está comprometido e a razão pela qual surgiu o alerta assim é que funciona essa aba agora mas para mais informações você deveria entrar em contato com o C7 do lacnici para saber porque surgiram esses alertas se você entrar na aba de segurança e não houver nada listado quer dizer que não há alertas de segurança e você não deveria se preocupar por isso muito obrigada a próxima pergunta de um espectador anônimo e ele pergunta posso assinar um bloco delegado por um provedor obrigada obrigado não as ruas somente podem ser criadas pelo administrador que recebeu o bloco do lacnici tem organização membro tem que ter recebido recursos do lacnici se você recebeu uma sub alocação do seu provedor então é o provedor que deve fazer o registro do rpki perfeito seguinte pergunta de diego ele pergunta posso solicitar um novo asne para gerar um isp uma transferência de ps para esse novo asne estou voltando a ler a pergunta no caso de solicitar um novo asne seria para anúncios desculpe a necessidade de uma asne adicional seria para ter duas políticas de roteamento diferentes não para receber uma transferência de ps e asne 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 com o mesmo asne ou como eu já falei ter dois asne para aplicar diferentes políticas de roteamento mas não é necessário pedir um novo asne para receber uma transferência de ps você pode receber mais ps no seu isp com asne que você já tem atualmente vou ler as últimas duas últimas perguntas que temos assim já podemos encerrar José René e Pablo Marianetti perguntam para usuários finais qual é o bloco máximo que pode ser solicitado e pode ter mais de um contato com a mesma função na mesma organização por exemplo duas pessoas que possam administrar IPs ASN RDN DNS sobre a pergunta de José o bloco máximo para IPv4 atualmente o mesmo para ISPs e para usuários finais um barra 22 por causa da fase 3 de esgotamento se você está se referindo a IPv6 não tem limite o mínimo anunciável é um barra 48 mas se justificar você pode receber mais interesses e a pergunta do Pablo Milagni que atualmente não permite definir mais de um contato para a mesma função o que quer dizer isso se você tem um bloco IP e quer que duas pessoas sejam administradores o que recomendamos é gerar um alias no e-mail que ambos os contatos recebam e que esse alias seja definido no perfil como contato desse usuário dessa forma isso vai chegar a ambos os contatos além disso se você tiver duas IPs diferentes ou dois ASN diferentes você pode estabelecer diferentes contatos simplesmente você não pode ter dois contatos para o mesmo recurso muito obrigada Andréa pela apresentação e as saudações a todos começo a apresentar então Andréa você pode confirmar se vê bem a apresentação sim vemos muito bem antes de começar a respeito a pergunta feita no bloco anterior acho que foi Ramon sobre o extrato de conta queremos dizer que se o saldo é negativo é porque tem dinheiro a favor simplesmente para que fique tranquilo que seria essa resposta continuando então a apresentação do Lorenzo sobre tutorial de administração de recursos do milacni que eu quero focar na parte dos membros dos associados como disse Macarena como disse André eu sou analista dessa parte os que estão entrando agora para que vocês estejam atualizados sobre o que disse Lorenzo a plataforma milacni foi criada para unificar a gestão de recursos para que os nossos parceiros ou associados não estejam entrando em diferentes plataformas então foi criada para dar maior comodidade aos nossos associados e é caracterizada pela modularidade eu vou focar então justamente sobre o módulo dos membros ou associados quem pode acessar esta plataforma do milacni esta plataforma foi criada para todos os associados do milacni mas os associados do Brasil e do México não tem acesso porque eles fazem a gestão direta através dos seus próprios NIRS quero destacar que esta plataforma é um serviço gratuito para todos os nossos associados não tem nenhum custo é uma ferramenta para dar maior facilidade para eles também quisemos introduzir neste tutorial este tutorial na agenda dos eventos não só para os associados mas também para toda a comunidade talvez algum de vocês não seja hoje membro associado mas no futuro pode chegar a ser então queremos destacar que esse trabalho além disso queremos destacar que esse trabalho foi feito por todo o staff do LACNEC uma equipe bem grande como o Lourenço disse há anos vem trabalhando para continuar implementando melhorias então por isso queríamos compartilhar esse trabalho com todos vocês quais são os objetivos desta apresentação de hoje como analista dos associados nós o que tentamos fazer é que se entenda como como registrar como registrar seus eventos aos webinars as capacitações presenciais e também a esta online que felizmente é um benefício que todos os associados podem aproveitar ao máximo mas gostaríamos logicamente que aproveitassem o conhecimento sobre essas ferramentas também saber qual é o historial ou histórico da participação do staff nos eventos e nos cursos do LACNEC isso para ter um controle maior para saber como toda a sua equipe vai se desempenhando e também para acessar os benefícios incluídos como membro que tem acesso como membro aqui compartilho a URL milacnic.nacnic.net esta apresentação vai ficar na página web do LACNEC então vocês podem clicar aqui e entrar diretamente na página do LACNEC esta apresentação a vocês a página home ou inicial os contatos oficiais da sua organização são aqueles que obtêm acesso a todas as funcionalidades a organização tem cinco contatos oficiais o administrativo de faturamento desassociados o técnico esses contatos são oficiais são os que têm acesso total às funcionalidades que oferecemos quando entram nesta sessão podem ver nesta campainha a flecha aponta para o que está pendente seria um alerta por exemplo para ver que eventos novos há onde eu posso me inscrever quais são as novidades aí vocês podem ficar sabendo depois então gostaria de contar a vocês sobre como vocês podem se inscrever nos eventos cursos e webinars antes de mais nada preciso quero destacar que nós dos associados enviamos todos os meses um e-mail com informações sobre cursos e webinars que serão desenvolvidos nesse mês com as datas de inscrição os prazos quando começam e um link para que vocês possam se inscrever e justamente esse link é o que nos leva para essa página de Milaknik para que possam de fato fazer a sua inscrição então vocês entram aí em pendentes pendentes entram descobrem aí os cursos que todos os cursos escolhem um para fazer outra coisa para destacar que não é uma vaga o número máximo de pessoas que podem fazer esse curso a ideia é que todos possam ser beneficiados se vocês têm uma equipe de trabalho e sentem que todos podem se beneficiar com um curso de pvcs básico ou avançado por exemplo podem fazer nós estimulamos todos que façam isso que se inscrevam e também podem transferir essa inscrição agora vou lhes mostrar para fazer a transferência de inscrições é muito fácil entra no botão transferir e coloca o nome e o sobrenome da pessoa que vocês estão convidando essa pessoa receberá um e-mail com seu convite e um formulário que deve preencher é muito importante que preenchem esse formulário para garantir que estão inscritos nesse curso ou capacitação ao qual estão sendo convidados quem pode usar ou transferir uma participação como eu dizia são cinco os usuários oficiais administração faturamento associados depois cada bloco ou ASN tem o seu próprio contato técnico ou de abuso esses contatos podem usar todos esses benefícios e também podem transferi-los mas eu gostaria de dar um detalhe a mais é importante que cada organização dedique um certo tempo para saber qual é a pessoa adequada que deve ser o contato com os membros porque deve ter algumas características o contato com os membros é aquele que pode fazer uso ou que pode transferir as vagas para os eventos presenciais infelizmente porque como todos sabem neste momento não estamos podendo realizar os eventos presenciais mas normalmente temos duas vagas cada organização tem duas vagas dois lugares é o único evento que tem essa limitação então esse contato com os membros é quem pode fazer uso desses lugares ou vagas e transferi-los outra característica que tem o contato dos associados ou membros é que é o único contato que pode votar nas nossas eleições estatutárias quero aproveitar isso para comentar que no próximo dia 14 começam as eleições para a diretoria na quarta-feira então o contato dos membros ou associados vai receber um e-mail com um link para poder votar é somente o contato dos membros portanto isso destaca a importância da sua função outra particularidade que temos no LACNIC na sessão de membros é a participação geral aqui cada organização pode ver o histórico das ações da sua empresa temos aqui as capacitações anuais as presenciais que o LACNIC faz em vários países também as capacitações online aqui nós referimos aos webinars e as capacitações do próprio campus do LACNIC isso é importante porque vocês podem manter um registro das pessoas na sua organização que estão realizando diferentes cursos participando dos webinars para saber se realmente ou seja podem saber se começaram o curso se completaram o curso ou seja é uma forma de monitorar para que a empresa possa monitorar e ver quem realmente está aproveitando esses recursos quanto a participação estatutária quero contar a vocês que o LACNIC é uma organização bottom up ou seja todos os associados têm a sua voz o seu voto tem voz e voto nós queremos ouvi-los é um benefício mas também é uma responsabilidade que vocês têm há duas instâncias então nas quais podem fazer uso desse direito de voz e voto que são nas assembleias e nas eleições as assembleias são realizadas nos nossos eventos presenciais no mês de maio e aqui também no LACNIC vocês podem ver se a sua organização participou ou se não participou se votou nas assembleias quanto às eleições esse seria o outro módulo fundamental para nós como organização e para vocês como membros associados para que se envolvam o LACNIC tem uma comissão fiscal outra eleitoral e a diretoria do LACNIC e todas essas pessoas são eleitas por vocês pelos membros associados que votam portanto é muito importante a sua participação já que estamos escolhendo um representante para que esteja dentro do LACNIC e faça parte de tudo isso aqui vocês podem ver se a sua organização está habilitada para votar se votou de fato votou se não votou esta informação então não vai mostrar em que candidato se votou mas sim se o voto foi realizado aqui também será acrescentada uma posição para 2020 duas posições para a diretoria outra parte que também é muito utilizada felizmente isso mostra uma boa evolução que é a parte dos benefícios em geral a plataforma LACNIC através dessa plataforma também quisemos conceder a vocês um espaço para que pudessem ler mais e saber mais sobre todos os benefícios oferecidos aqui temos benefícios dos membros aqui temos a categoria de vocês como organização a que categoria pertencem isto é importante porque em algumas categorias os benefícios mudam então é fundamental que vocês saibam a que categoria pertencem não só para os benefícios mas também para o peso do voto o valor que tem o seu voto nas assembleias de associados ou nas eleições estatutárias esse valor esse peso está baseado em uma escala de valores que nós também publicamos na nossa página web quanto mais alocações de peso que a sua organização tenha maior será o valor do voto maior mais peso terá esse voto então certos benefícios que vão mudando mas então vocês estão convidados a entrar em LACNIC na sessão de associados para que possam ir vendo todos os benefícios da sua categoria aqui mostro a vocês para que vocês possam ir vendo como está a página mas realmente é um benefício que devem aproveitar quero enfatizar que isto não tem custo algum para vocês vocês quando pagam a sua fatura de renovação dos recursos IP automaticamente estão já tem acesso já podem fazer uso desses benefícios não há uma uma cota parte é simplesmente a cota de renovação dos recursos já permite ter acesso a todos os nossos benefícios e isso também pode ser visto na plataforma Mami LACNIC então muito obrigada pelo seu tempo era uma apresentação bem curta para que vocês recebam só as informações mais importantes mas qualquer pergunta que tiverem eu estou atenta ao painel e também podem ser feitas por e-mail a membresia arroba LACNIC ponto net para nós é muito importante que se engajem e que façam uso de todos os benefícios que nós como staff trabalhamos para oferecer a vocês e gostaríamos de saber também acompanhar a sua evolução muito obrigada Macarena você é boa em todas as suas funções vamos fazer algumas perguntas a primeira de Carlos Pérez em espanhol e diz a minha organização só tem três tipos de contato administração associados e faturamento isso é normal ou devemos pedir a criação dos dois contatos que estão faltando como se chamava a pessoa se chama Carlos Pérez Carlos muito obrigada pela pergunta se você entrar na plataforma LACNIC você teria que ver os três contatos que você mencionou que são os oficiais mas cada bloco tem além disso seu contato de uso e o seu contato técnico então se você talvez na sua organização você possa talvez você possa nos mandar um e-mail para que o ajudemos mas o que está acontecendo que é o contato de abuso e contato técnico está sendo o mesmo que o contato administrativo está havendo uma superposição de contatos talvez por isso talvez não possam ser distinguidos então a ideia é que vocês tenham cinco contatos independentes e diferentes muito bem segunda pergunta de Rolando Delgado está em espanhol qual é o preço para ser membro quanto custa ser membro o preço muda depende da categoria na qual vocês estão solicitando eu convido todos vocês que entrem na página web do LACNIC para ver as categorias e assim se possam se informar mais sobre os preços e as condições segundo cada categoria cada categoria de recursos a partir de 600 dólares em diante são os preços mas o pagamento é anual muito bem pergunta seguinte é de José Eric Uturunco Mendoza e pergunta quais são os requisitos mínimos para obter para ser membro LACNIC para que uma organização pública seja membro do LACNIC quanto aos requisitos mínimos para obter os requisitos os requisitos mínimos para ser membro não é com a área de membros mas é com o registro é algo mais técnico portanto estão convidados e José especialmente e você possa enviar um e-mail para hostmaster arroba LACNIC ponto net para que possamos você possa acessar a informação na web preencher os formulários para solicitar os recursos nossos colegas vão orientá-lo e a todos os que estiverem interessados muito bem não temos mais perguntas muito obrigado Andrea e Macarena vou compartilhar essa próxima meia hora para falar um pouco sobre os serviços do LACNIC e como influem nas operações das suas empresas os serviços oferecidos dentro do LACNIC o concentrador de serviços que temos no LACNIC para os membros como cada uma das operações que elas são permitidas aí acabam tendo influência na operação das suas empresas falando um pouco sobre os serviços ali incluídos talvez o core da nossa organização seja a organização está no nome da organização somos os registros de endereços IP da América Latina e do Caribe e nossa função principal é registrar essa função registrar quem tem qual recurso de internet ou de numeração qual empresa tem esse tal IP ou tal sistema autônomo então a pergunta quanto a quem tem os endereços IP é uma pergunta que o LACNIC vem respondendo já faz bastante tempo desde seu início de fato agora essas perguntas essas informações que a gente guarda e administra e oferece por meio de serviços de consulta como o Ruiz os arquivos de delegações publicados por meio dos RDAB em épocas mais recentes são formas de consultar as informações de quem é o dono dos endereços IP ou quem está com os endereços IP de um tempo para cá a gente está trabalhando sobre um registro de como são usados os endereços IP isto é vocês os membros podem publicar como devem ser usados seus endereços de internet como tem que ser usados os sistemas autônomos com o surgimento do RPKI foi um dos primeiros ensaios nos quais começamos a possibilitar declarar como são usados os IP Lorenzo faz pouco referiu o que é um ROA que de fato é permitir associar ou declarar qual é o sistema autônomo autorizado para originar rodas para a sua empresa com o surgimento do IRR a gente começou a militar a declaração de uso dos sistemas autônomos como eles se interligam ou se interconectam quais são seus provedores com seus clientes eles estão conectados a um route server onde está esse route server então começamos começamos a permitir essas declarações as declarações de uso dos endereços e dos sistemas autônomos esses serviços o serviço tradicional de registro de ruiz eles têm impacto na operação talvez não um impacto tão imediato é possível que as empresas façam alterações nos endereços nos contatos dos responsáveis pelos blocos e que essas informações cheguem no registro dias ou semanas depois e sua operação não é influenciada ou abalada por essa demora no registro potencialmente não deveria ser atingida por causa de um atraso ou um delay isso ocorre com os sistemas com os serviços como o RPKI ou o IRR quando a gente começa a declarar como vocês autorizam o uso de seus endereços IP então começa a ser quase imediata a necessidade de refletir a realidade de sua organização nesses sistemas então por isso também com os reversos de DNS um sistema mais semelhante a como são usadas essas questões e sua atualização deveria ocorrer mais rapidamente ser mais próxima ao momento no qual são realizadas então vamos ficar com essa ideia de que esses novos serviços que permitem declarar como são usadas as coisas então precisam que as atualizações sejam mais imediatas as informações sejam oferecidas mais imediatamente e o LACNIC oferece um novo serviço que habilita essa maior imediatez falando um pouco mais sobre o IRR talvez mais adiante no final eu tenho os vídeos como é gerada a informação de IRR no LACNIC aí compartilhamos os vídeos e se houver perguntas a gente responde ou vamos falando sobre os vídeos na medida que vamos visualizando algumas das características do IRR desenvolvidas pelo LACNIC tentam resolver alguns dos problemas clássicos associados ao IRR um problema tradicional dos IRR é a questão da localização como funcionam agora os IRRs mais conhecidos eu vou criar uma conta com a minha conta eu vou criar minha organização vou alocar a minha organização IPs e sistemas autônomos e depois começo a declarar como são usados ou como eles interagem os IPs com os meus sistemas autônomos que eu declarei que eu tinha isso que eu fiz algum colega também pode fazer alguma empresa que não é autorizada para essas redes e em definitivo é informação com declarações que vem de uma pessoa que abriu uma conta nesse registro então a questão da autorização o IRR do LACNIC resolve naturalmente porque nós temos um contrato com vocês como membros nós temos informações de registros um esquema de funções como foi referido por Macarena e Lourenço isso possibilita saber quem tem autoridade e quem está autorizado para fazer determinadas coisas com os IPs e os sistemas autônomos e permite-lhes operar apenas com essas redes então naturalmente nosso IRR nasce como um sistema de autorização muito robusto nosso IRR suporta seis tipos de objetos pessoas foram toda uma lista em inglês uma coisa que tem em nosso IRR muitas dessas informações as pessoas os maintainers e os sistemas autônomos eles são informações que nós já tínhamos e que podemos gerar a partir das informações pré-existentes então são objetos que do seu lado gera não gera uma gestão adicional com as informações de registro vocês acabam mantendo as informações desses sujeitos complementares desses objetos auxiliares que possibilitam declarar os contatos organização e os sistemas autônomos depois temos dois objetos mais que são o ROUT e o ROUT6 esses objetos são equivalentes aos ruas no RPKI eles cumprem mais ou menos a mesma função eles possibilitam declarar qual é o sistema autônomo de origem associado a um bloco de endereços IP como já temos um banco de dados que resolve essa situação com o RPKI nosso IRR pega as informações de RPKI vai gerar esses objetos no IRR e temos então outro local onde as informações não são duplicadas não são geridas de forma duplicada estão num único lugar são editadas num único lugar e são gerados os dados no RPKI e no IRR finalmente o objeto SSEC que a gente não tem como gerá-lo com as informações que tínhamos até hoje e para completar esse objeto precisamos sim que vocês completem um formulário e declarem como vocês usam seus sistemas autônomos o SSEC é um objeto que possibilita agrupar ou associar a um sistema autônomo outro grupo de sistemas autônomos qual é o uso que se dá a esse SSEC qualquer uso que pode se dar a um grupo de sistemas autônomos declarados pela organização autorizada os usos mais comuns são por exemplo declarar quais são os meus clientes eu vou criar um SSEC que digo meu ASN está conectado com esse grupo de ASN que são meus clientes e vou falar ao meu provedor que ele ofereça trânsito aos meus clientes através de mim também posso declarar quais são os meus provedores qual é o grupo de provedores que eu tenho então eu tenho o SSEC que diz provedores e eu incluo o SSEC dos meus ISPs os que me dão o trânsito tráfego depois posso ter também com o Route Server ou qualquer outra combinação ou qualquer outro uso que vocês queiram dar agrupando sistemas autônomos gerados pelo responsável desses recursos vamos voltar um pouco para trás antes de visualizar os vídeos de como é usado o IRR dentro do LACNIC e vamos pensar nisso que eu falei antes tem serviços que impactam na operação de forma imediata e outros nem tanto com a informação do registro e esses que tem um impacto imediato começam a ser um problema geridos por meio de uma interface web vamos imaginar esse caso somos um ISP grande de tamanho médio ou grande ou uma empresa pequena mas com processos altamente automatizados e eficientes e tem uma rede de escritórios agentes de serviços centenas deles vendedores call centers 24x7 pessoas trabalhando para oferecer um bom serviço ao cliente então tem um grupo de clientes corporativos que tem toda essa rede de suporte tão grande e que precisa o conhecimento operacional quando tem que anunciar essas redes sem que amparar essa solicitação no e-mail de um contato que talvez seja uma das pessoas que tem acesso na sua empresa essa empresa com milhares de funcionários uma ou duas pessoas que tem acesso a conta do LACNIC para configurar por exemplo um reverso de DNS ou criar um ROA para permitir que o cliente corporativo use os IPs que eu lhe outorguei por outro outro provedor ou por seu próprio ASN então vai mandar um e-mail a esse operador ao meu técnico ele clica no LACNIC e gera o ROA ou tem uma área de routing grande na minha organização e aparecem clientes novos vendedores que conseguem capturar ou vender meu produto a novos clientes corporativos com um outro ASN e a solicitação de inclusão desse sistema autônomo no meu S7 de clientes vai para um correio de um operador que tem que ir para o LACNIC para construir o S7 correspondente esse é o grande problema então aparece uma dificuldade entre toda a infraestrutura que a organização oferece a seus clientes e como esses sistemas que a gente tem a operação de suas empresas e seus clientes acabam diminuindo o canal de ação a uma única pessoa que pode clicar em algum sistema para cuidar disso aparece o API que é o outro serviço complementar que o LACNIC vem desenvolvendo já faz algum tempo e que possibilita comunicar os sistemas dos ISPs dos membros do LACNIC independentemente de sua categoria que eles possam interagir com os sistemas do LACNIC por meio do API que são as siglas de uma interface de programação de aplicativos é nosso ponto de comunicação entre os sistemas que oferecem serviços aos membros e os membros já temos dois canais de comunicação temos a interface web para os clientes para os quais essa funcionalidade é adequada e temos um grupo de funcionalidades que permitem automações então vamos imaginar que um vendedor arranja um novo cliente com o ACN próprio esse vendedor vai incluir no formulário o ACN dos meus clientes são estes talvez haja alguns processos de verificação e passado esse processo de verificação isso gera uma interação por meio do API com o IRR do LACNIC e acaba acrescentando ao ACR7 de clientes da minha empresa o ACN desse novo provedor ouça o ISP e vou dar ao meu cliente uma interface web para que interaja com meus serviços e um dos serviços que vou oferecer é criar o RUA eu ofereço um formulário com seus IPs carregados e vou declarar aqui o ACN que vai usar para suas redes essa organização gera seu RUA esse RUA vai para o ISP o ISP manda para o LACNIC através do API para a geração do RUA correspondente em RPKI e portanto no IRR para os routing 6 essas são algumas das possibilidades que surgem com o API ou API na versão 1 que é a versão atualmente publicada que permite fazer alterações na base de registros e também possibilita alterações nos reversos DNS na versão que queremos completar para o final do ano queremos incluir as opções de RPKI e as de IRR para completar essas funcionalidades que são necessárias para as organizações e em definitivo como começamos a incluir a operação das suas empresas de forma importante nós precisamos que vocês tenham uma interface adicional de comunicação com nossos serviços que não seja somente pela web talvez eu possa fazer alguma pausa e podemos ver se há alguma pergunta e vou procurando o vídeo para ver como são criados os objetos no IRR alguma informação complementar sobre isto Gerardo por enquanto não temos perguntas convidamos a audiência se quiser colocar perguntas no painel de perguntas e respostas e caso contrário pode publicar o vídeo vamos aguardar se aparece alguma pergunta e por enquanto eu vou procurando o vídeo bem vamos visualizar o vídeo Gerardo deixa eu compartilhar de frente agora compartilhei toda a minha tela no IRR do LACNIC são administrados seis tipos de objetos eles são conseguem visualizar agora sim agora visualizamos e ouvimos bem person que estão associados a informação de contato do banco de dados de registro do LACNIC maintainers que estão associados aos dados de organização no banco de dados de registro do LACNIC AUTNUM que é os sistemas autônomos associados às organizações no banco de dados de registro do LACNIC ROUT e ROUT 6 esses elementos estão associados aos ROAS informação de RPKI gerada no sistema finalmente temos os objetos AS7 que são únicos no sistema do IRR do LACNIC que tem um formulário próprio de gestão dentro do LACNIC completando os dados desse formulário é que são gerados esses objetos no IRR do LACNIC para criar perfeito esse era o primeiro vídeo onde falávamos sobre os objetos publicados no IRR vamos revendo que três objetos são gerados a partir das informações de registro os dois objetos são gerados a partir das informações de RPKI e o S7 tem que ser construído pelo operador a partir do uso que ele queira dar a eles André se aparecer uma pergunta você me interrompe a gente vai colocando no meio se no caso contrário vamos visualizar o próximo vídeo sim eu interrompo você não se preocupe vamos ver como é criado um S7 no Milagnic uma vez autenticado no Milagnic eu vou para os serviços IRR dentro da tela IRR vou procurar a aba S7 me coloco no SN que eu quero trabalhar e vou gerar S7 e vou clicar em criar S7 a seguir aparece um formulário que me possibilita associar um grupo de sistemas autônomos ao sistema autônomo com o qual eu estou trabalhando por exemplo eu quero criar um S7 para publicar quais são meus provedores então vou usar o campo descrição vou colocar o nome providers vou ao SN escrevo o sistema autônomo de meu provedor por enquanto eu não vou visualizar não vou usar o S7 members vou usar o campo remarks onde vou colocar meus provedores a seguir vou colocar salvar e isso vai criar um S7 que descreve quais são meus provedores vamos fazer agora um S7 mais rico eu vou por exemplo fazer um S7 que diga quais são meus pares então vou abrir um S7 com meus provedores e meus clientes então vou colocar peers aí não vou colocar membros diretamente mas indiretamente vou incluir os meus clientes e os meus provedores e o comentário nos comentários vou colocar meus peers e vou guardar com esse truque eu permito de forma indireta que o S7 e o S7 incluam S members e que estão em providers e em clientes aqui acabamos de ver como criar um S7 e crio um S7 com os usos que pensei e o uso que vocês deem ao S7 é o uso que vocês definem vocês podem fazer agrupações de sistemas autônomos colocam uma descrição e esse vai ser o uso que vocês vão dar a esse grupo de S&N que criaram eu usei o recurso de incluir no S7 sistemas autônomos diretamente também incluir outros S7 então isso me possibilita quando eu quero acrescentar um cliente novo eu vou acrescentá-lo ao cliente novo e também ao S7 de peers então que está referenciado com o S7 members também posso tenho a possibilidade de combinar os members usar esses S7 members e S&N members dentro do mesmo grupo então não fiz isso mas essa possibilidade existe se não houver perguntas passamos para o próximo vídeo temos duas perguntas de fato a primeira é de Emanuel Serrano e ele fala bom dia temos atualmente uma mudança nos anúncios de segmentos de 1 barra 16 e menores barra 20 21 etc por diferentes links com o mesmo ISP eu identifiquei que alguns dos meus novos anúncios não são reconhecidos como válidos pelos IRR qual é a recomendação que podem me dar para que esses novos segmentos sejam válidos deveríamos ver quem está falando que não são válidos uma possibilidade que você tenha algum ROA criado tem alguma declaração de que seus IPs se anunciam por determinado sistema autônomo e que quando começa a anunciar por um prefixo novo uma nova forma de anunciá-lo essa autorização que você tinha feito antes contradiz o que você está fazendo agora então a solução seria ir para o RPKI do LACNIC e construir um ROA que permita refletir a realidade que de fato você está anunciando blocos novos com a ICN diferente então a recomendação seria chegar no Milagnic e revisar o estado do Milagnic e verificar se há alguma coisa inconsistente com o que foi gerando e o que você está anunciando essa seria a resposta para esse caso muito obrigada a segunda pergunta é de Henrique Avila que ele diz somos um pequeno ISP do Peru atualmente temos dois careers para a internet eu entendo que um dos careers gera um certificado ROA minha consulta é se nós implementarmos RPKI já não é preciso que o career gere esses certificados ROA vai depender se você usa redes alocadas pelo LACNIC você é responsável por criar os ROA tem que ir ao Milagnic se autenticar como contato administrativo vai para a barra de RPKI vai ver qual é a recomendação vai ver como usa as redes e constrói o ROA onde autoriza seu provedor ou sistemas autônomos que usam suas redes para anunciar seus prefixos por meio de um ROA se no seu ISP está usando você usa de um provedor o provedor é que tem que criar o ROA por meio de seu sistema autônomo perfeito já são as perguntas que tínhamos no momento vamos visualizar mais algum vídeo aqui você está compartilhando porque não estamos visualizando seu vídeo desculpe tento mais uma vez o vídeo é sobre como criar objetos ROA e ROA 6 para criar objetos ROA e ROA 6 eu vou a serviços IRR e dentro da tela IRR vou na aba ROA aí os objetos ROA no IRR são geridos num único lugar que são equivalentes ao ROA no RPKI o que faz o IRR do LACNIC é pegar as informações dos ROAS gerados e com base nessas informações geram os ROA e ROA 6 que corresponderem vamos ver um exemplo vamos a gerir ROA e ROA 6 vou a tela da gestão de ROAS aqui tem uma tela que me informa que quando eu vou fazer uma editar informação de ROAS vou também atingir os IRR vou criar ROA com este IPv4 e com este IPv6 apago o resto meus ROAS coloco o número do ASN 28001 criar esta ação gera o objeto RPKI e gera os objetos equivalentes no IRR um objeto ROA e um objeto ROA 6 o objeto ROA 6 e o objeto ROA que gerei neste exemplo por enquanto vimos como criar bem não sei Andréia se tem mais alguma pergunta sim temos mais uma pergunta de Carlos Gutierrez ele pergunta se há alguma diferença entre o IRR do LACNIC e o RADB sim eles são dois provedores de informações de IRR RADB tem seu sistema ele cria seus objetos ali publica por meio de suas interfaces de publicação e no IRR do LACNIC é uma implementação diferente é um ponto de contato que aparece entre os dois IRR que é o conceito denominado mirroring que você pode copiar a informação de outro IRR então talvez estejamos conseguindo que o RADB faça um mirroring dos dados do LACNIC e vice-versa então aí é que tem um ponto de contato entre eles obrigada por enquanto não temos mais perguntas se você quiser podemos continuar tenho vídeos onde falamos sobre os persons os maintainers e os outnums gerir os S7 e os objetos RAL vamos ver os objetos complementares os persons os outnum e os maintainers são objetos criados simplesmente para manter a integridade dos dados para que as informações apresentadas no IRR estejam completas para facilitar o uso no IRR do LACNIC essas informações são fornecidas do banco de dados de registros que já administramos isto é as informações de pessoas são a partir de informações de contatos de maintainers também a partir da informação da organização e a partir das informações do sistema autônomo atribuído a esta empresa de forma natural gerindo os dados de registro seu contato sua organização e alterando os dados do sistema autônomo você altera as informações do IRR associadas a esses objetos aí falamos um pouco sobre os seus objetos complementares que enriquecem as informações principais que em definitiva são as que atingem os routers e tudo isso tem mais alguma pergunta Andréa não temos mais perguntas por enquanto podemos continuar para consultar o IRR do LACNIC temos quatro opções dentro de serviços IRR a primeira aba que aparece RPCL informa todos os objetos associados à organização do lado direito tem opções de filtros por tipo de objeto por estado por campo de texto livre e algumas etiquetas ou rótulos a segunda opção de consulta é o RUIS tem o RUIS para IRR e o LACNIC NET que suporta consultas no banco de dados do IRR a terceira opção é no me LACNIC query esse aplicativo possibilita consultar os bancos de dados geridos pelo LACNIC por exemplo eu vou perguntar pelo SN28001 pesquisar e o sistema me mostra informações associadas ao SN28001 tanto no RUIS quanto no IRR do LACNIC finalmente temos o FTP onde são publicados todos os objetos de RPCL gerados pelo IRR essas são as quatro interfaces de consultas que tem no IRR do LACNIC Gerardo desculpe sou Macarena eu queria referir que resta apenas um minuto e meio para sua apresentação obrigado Macarena bom fizemos esse percurso de serviços serviços tradicionais quem tem o que oferecem os serviços mais novos como podem declarar como são usados seus recursos os nossos usuários e essa pergunta de como são usados tem o efeito mais imediato na operação de suas empresas também vimos que para resolver esse funil que é gerado quando como operador você tem que clicar no LACNIC aparece o app como interface de comunicação entre os sistemas dos operadores e nós também aprofundamos um pouco na solução do IRR que o LACNIC oferece que o LACNIC tem o entram que o LACNIC